Quem é essa metade maquiada e metade sem maquiagem? Gente, é que eu tava testando a minha mais nova água micelar, que tem cheirinho de chiclete, chiclete. E aí, lembrei que, ó, eu comprei isso aqui, ó, com formatinho de... Isso mesmo, mana, de coração, porque eu sou apaixonada. Ó, e aí pensei, por que não transformar a nossa água micelar? Minha espuma. Será que dá certo? Eu nunca fiz, gente. Ó, eu quero a minha água micelar com cheiro de chiclete aqui dentro. Só vou pôr um pouco. Ó, tá bom. Só o suficiente pro cabinho chegar, ó. Vamos ver se isso vai dar certo. Porque daí se der certo, eu já deixo no banheiro. Gente, ó, o aplicador, que coisa mais linda. Eu sou apaixonada nesse aplicador. E agora, bora na hora da verdade. Espirou. Espirou. Gente, saiu uma espuminha aqui, hein. Saiu uma espuminha. Ah. Cara, uma espuma com cheiro de chiclete. Que delícia. Imagina que ia ficar realmente. Porque faz sentido, né? Mas, gente, que delícia. Ah, não. Agora tudo que eu comprar eu vou pôr nesse negócio. Eu nunca tinha comprado assim. Separado esse negócio. Eu comprei uma vez um sabonete. Que vinha com esse aplicador, né? Então, virou. Virava espuma sabonete. Aí eu pensei, se eu colocar outro líquido aqui. Grandes chances. Dito e feito. Gente, mas essa espuma... Nossa, que delícia. Nossa. Eu amei. Eu amei passar água micelar dessa forma. Sei nem se pode. Pode, né? Que é só passar. Ao invés de usar algodão. Eu uso... A minha esponjinha própria. Do negócio. Nossa, gente. Que delícia. Podia ter uma dessa grandona pro corpo. Será que não tem? Pro corpo? Ah. Passa assim na boca. Eu só não vou passar no olho. Porque eu tô com medo de arder. Porque... Eu tô longe pra lavar o rosto. Eu tenho que ir lá no banheiro lavar. Gente, eu amei. Amei. Bom, eu não quero passar no olho. Mas eu vou dar só uma esfregadinha assim, ó. Com a própria esponjinha. Olha, o delineado já saiu. E aí... Lá quando eu tiver a próxima água, eu vou passar aqui também. Como se fosse um sabonete e retirar. Gente, praticidade. Eu vou lá tirar e já volto. Voltei. E olha essa pele. Gente... Não é que o negocinho realmente... E ó... Como rende o produto, né? Vocês viram que eu coloquei pouquinho. Ó, não foi quase nada da minha água. Micelar e ó... Rendeu. Porque se transforma em espuma. Então, rende bastante. E a pele tá aqui, moras. Ardeu um pouquinho porque o produto... O meu produto arde um pouquinho. O olho é a água micelar, né? É essa água micelar em si. Mas, gente... A minha pele... Ai... Tá sedosa. Menina, eu amei passar com isso aqui. E por ele ser menor, você consegue... Ó... Menor e per se... Como é que fala? Em formato de coração, né? Você consegue encaixar em umas partezinhas assim, ó. E dar uma esfregadinha. Porque já... Uma espuminha, né? Então, desgarra a maquiagem da sua pele. Olha... Eu amei. 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 Não tem o que falar. Eu simplesmente amei. Agora eu tô procurando aqui um creminho. Vamos ver um creminho aqui. Ó... Vou usar esse creminho pós-maquiagem. A minha cabeça. Será que creme também? Não, gente. É só líquido. Bem líquido. Podia, né? Virar espuma também o creme. Ai, vou passar um creminho aqui. Bem assim. Bem delicadinha, graças a Deus. E pronto. Tá pronto o sorvetinho. Gente, eu amei. Sim, funcionou. Transforma a sua água micelar em sabonetezinho. Não é sabonete, mas em espuminha. Vocês entenderam? Show. Amei. Vou fazer sempre. Espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou... Curte, comenta, compartilha. Um super beijo. Se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau. Tchau.